É preciso cegarem-se todos para que enxerguemos a essência de cada um. Hoje a gente vai conversar sobre um livro que me deixou maluca. Sério, assim, tá difícil ler qualquer outra coisa depois de eu ter lido esse livro. É o que a gente chama de ressaca literária. É um livro do José Saramago. Eu já tinha lido outra obra dele que chama O Evangelho Segundo Jesus Cristo, que também é um livro maravilhoso, espetacular. Também tinha me deixado um pouco maluca, mas tem mais uma crítica em relação a questões humanas e religiosas e tudo mais do que necessariamente que nem o ensaio sobre a cegueira, que acima de tudo é uma crítica ao ser humano. E séries humaninhos! Eu abri este vídeo citando o primeiro trecho da obra, que é justamente essa questão. Será mesmo que a gente precisa ser cego para conseguir enxergar a essência, o que existe em cada um? Ele até faz uma figura de linguagem, ele fala uma coisa muito interessante, que parece que nós todos temos espelhos nos olhos ao invés do olho em si, e que a gente só enxerga a si mesmo. Então eu vou contar um pouquinho da história para vocês. Nós começamos com o ser, o cidadão, que está no carro esperando o farol ficar verde, porque o farol está vermelho, o semáforo está vermelho, e aí antes de ficar verde, de repente, ele grita, estou cego. E aí chega outro cara, que ele não enxerga, que não sabe quem é, o narrador também não conta para a gente quem é. E aí o cara vira e fala assim, olha, se você quiser eu te ajudo a te levar para casa. E nenhum personagem tem nome, eles têm adjetivos que dizem respeito à sua própria realidade. Então este, ele vai ser o livro todo chamado de O Primeiro Cego, uma vez que ele é o primeiro cego que a gente teve notícia na narrativa. E aí quando ele chega em casa, quando o cara leva ele para casa, estaçando o carro em algum lugar e tudo mais, tem todo um jogo também, porque é um livro que não tem diálogos, tá? Os diálogos, eles são feitos na mesma linha. Então é uma coisa que é diferente do que a gente está habituado a ler, só que depois faz tanto sentido no fluxo da literatura, que fica até, eu risco a dizer, melhor do que se eu tivesse, sabe? Toda uma pontuação indicando falas. E aí este primeiro cego ele nota que o que aconteceu, ele foi roubado. Que o cara que o levou até a casa dele, até o apartamento dele, roubou o carro. Uma das coisas mais interessantes é que esta cegueira, ela não é exatamente a cegueira que a gente conhece, né? Ela não é escura, ela é clara. Ele até faz uma analogia que ele fala que é como se o mar de leite tivesse sido jogado nos olhos de cada um. O oftalma fica assim, né? Tipo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Fala, olha, volta amanhã que a gente vai tentar fazer uma bateria de exames, uma bateria de coisas, para a gente entender o que aconteceu contigo. Não há dúvidas que tu está cego pelo jeito que você está suportando e que você está andando. Só que, medicamente falando, eu não encontrei nada. E ele chega em casa, liga para amigos dele, médicos e tal, e começa também a fazer uma pesquisa para ver se conseguir entender se algum fenômeno, alguma coisa, tipo house, sabe? Então, ele está estudando e fica cego também. Então, ele liga para o Ministério da Saúde e diz, olha, sou médico, sou fulano, e quero dizer para vocês que está acontecendo uma parada aqui e eu estou cego. E eu fiquei cego de repente, porque eu atendi um paciente. Então, aparentemente, parece que é uma coisa que se transmite. Manda uma ambulância para a casa do cara. E, ao mesmo tempo que a gente tem essa narrativa, a gente também tem a narrativa dos outros personagens que passaram já do nosso olhinho por ali, né? Que é a rapariga de óculos escuros, é também algumas outras pessoas, o próprio ladrão do carro, que ele tem uma síncope de arrependimento, que ele fala, poxa, será que eu vou ficar cego? Porque Deus vai me castigar, porque eu roubei o carro de um cego? E, dito e feito, ele fica cego. A rapariga de óculos escuros, na verdade, ela é o que deu a entender como uma prostituta de luxo, né? Ou algo do tipo, porque, enfim, ela vai para a cama com homens por dinheiro. Então, ela está no meio do sexo. Quando ela goza, ela fala, nossa, foi tão bom esse gozo que eu não estou enxergando mais nada. Opa, eu não estou enxergando mais nada. E você tem um narrador que é onisciente, que sabe do pensamento de todo mundo, mas que, ao mesmo tempo, nos narra também com uma certa descrença. Nos narra também com uma certa, tipo, gente, olha o que aconteceu aqui. Olha que loucura. Olha como se não bastasse, olha o que aconteceu aqui. Olha o que essa mulher está falando aqui. E aí você fica sofrendo com tudo aquilo e pensando, meu Deus do céu, meu Deus do céu, e agora o que vai acontecer? A gente também vê uma discussão da galera, da alta casta da sociedade, dizendo assim, para onde a gente vai mandar essa galera? E decidem que vão levar para uma espécie de malicôme abandonado, alguma coisa assim, que fica não tão perto do centro da cidade. Só que é um lugar abandonado, então higiene, zero. Coisas básicas para sobrevivência, zero. Água não sai da torneira. E colocam um monte de soldado em volta para proteger essa galera. E imediatamente anunciam, olha, vocês estão aí, né, todo mundo está aí, todo mundo que ficou cego está aí. Tem uma outra ala ali, que é com quem teve contato com vocês. Enquanto a gente não descobre o que é, vocês vão continuar. A gente pede respeito para todo mundo, cumpram seus papéis enquanto cidadão e tal. E olha, deixa eu falar para vocês uma coisa. A gente vai dar comida para vocês, três vezes por dia. A gente vai repetir esse anúncio todos os dias. E também existem diversos soldados para a segurança de vocês e também para não deixá-los sair. Porque agora, infelizmente, ninguém vai poder sair. Esses soldados, além de tudo, eles estão, assim, morrendo de medo de pegar essa tal doença da cegueira. Então, eles não querem que ninguém se aproxime. Então, a gente vai tendo também um monte de morte aleatória, um monte de coisa e desespero. É um reality show, basicamente, onde todo mundo ficou cego e ninguém sabe o que fazer. E todos os dias, essa população, né, essas pessoas que estão em um quarto, são pouquíssimos quartos, acho que são cinco quartos, sei lá, vai crescendo, porque todo dia mais e mais cegos vão chegando. E menos comida vão dando. E menos contato eles vão tendo. Então, começa um frenesi, uma super lotação e uma galera que não sabe, que está desesperada. Imagina, do nada ficou cego, do nada parou de enxergar. A gente só tem uma mulher que enxerga, uma pessoa que enxerga, que é a mulher do médico, só que ela não pode contar, sabe? Porque ela está no meio desse frenesi todo, sem saber o que fazer. E aí, chega num ponto que ela fala assim, meu, se eu contar agora, ferrou. Ou eles vão me matar, ou eles vão me usar num nível pesado. Então, a única pessoa que sabe que ela enxerga ainda é o marido dela, que é o médico. Você mesmo começa a pensar, se não seria mulher, se não seria melhor, essa mulher estar cega ainda. Porque as coisas que ela vê, né? Essa falta de higiene, essa loucura, as pessoas sendo mortas. Cara, e tudo isso vai sendo escrito pra gente numa literatura, gente. Ela está lá. E aí, começa a chegar uma galera. E essa galera começa a exigir algumas coisas, e fazem toda uma rebelião ali, e tal. E começam a exigir algumas coisas das mulheres que estão lá, e tudo mais. Eu sei que, uma das cenas escritas do livro, eu tive que fechar, porque eu fiquei com lança de vômito. Porque é narrado, de uma maneira tão, tão real, que você fica assim, tipo, cara, como o ser humano é bizarro. Sabe? Meu Deus do céu. Engraçado, porque eu já li um monte de distopia. Eu já citei pra vocês do conto de Aya, que foi a última distopia que me deixou um pouco maluca na cabeça. Só que, o conto de Aya, ainda assim, é uma distopia que se assemelha muito à realidade, mas que exige alguns pontos históricos que teriam que acontecer ainda. Agora, no ensaio sobre a cegueira, tirando a questão sobre a cegueira, o que a gente tem ali são seres humanos, tais quais são, hoje em dia, em 2017. E, diga-se de passagem, são pessoas que você também poderia ser. De verdade, sabe? Independente de qualquer coisa. E você não sabe como você se comportaria num ambiente tão hostil quanto esse. Sem comida, sem higiene, sem água, sem saber o que está acontecendo no mundo lá fora e cego. E essa mulher do médico, enfim, ela vai narrando também algumas coisas, contando algumas coisas pra gente. Tudo bem que tem um narrador que faz isso? Só que você vai vendo meio que através dos olhos dessa mulher. E que pesado, meu senhor, assim, que coisa bizarra, que coisa pesada. Pesada. E é real. Entendem? É mais uma das utopias da nossa vida que você olha e fala, cara, IC. O Sanamago, inclusive, que é o escritor dessa obra, ganhou o Nobel. Então, não é como diz minha mãe, não é pouca merda este homem. Enfim, eu indico todo mundo a ler e também acompanhar a nossa lista do vestibular. Nós fizemos resenhas de todos os livros. Estamos aqui, ó, no caminho. Vai dar certo, a gente vai conseguir. A gente também tem um grupo pra gente compartilhar aí as nossas experiências. Inclusive, foi lá que eu compartilhei. Tipo, gente, estou louca. vocês também estão? E todos disseram, sim, estamos. E aí, eu fiquei um pouco preocupada, mas tá tudo bem, porque ele tá todo mundo lá juntinho, certo? Comprem o livro pra ler, a gente também deixa o link aqui, se inscrevam no canal, ativem a notificação pra vocês verem todos os livros que a gente vai resenhar, todas as listas e conversas que a gente vai ter e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!